As autoridades chinesas revisaram o número de desaparecidos após um gigantesco deslizamento de terra em Shenzhen para 85 pessoas. Mais cedo, a informação era de que mais de 90 estavam sendo procuradas. Mais de 30 prédios foram soterrados e uma explosão de gás foi registrada no local. Testemunhas afirmaram ter visto uma grande massa de terra e lama atingindo a zona industrial de Shenzhen, cidade próxima da fronteira com Hong Kong, no final da manhã de domingo. Centenas de socorristas trabalham na área da catástrofe. O deslizamento de terra afetou uma área de 380 mil metros quadrados, o equivalente a 60 campos de futebol. Segundo a imprensa estatal, a causa da tragédia seria uma falha humana. De acordo com relatos, havia uma montanha de terra de mais de 100 metros procedente de obras de construção. O desmoronamento teria ocorrido depois que o local foi atingido por chuvas recentes. E aí O que é isso?